Uma pessoa que dorme sem esperar mensagens, que ri das próprias bobagens e que faz o bem sem esperar nada, aprendeu o sentido real da vida. É algo que levei tempo para entender, mas uma vez que você compreende, tudo muda. Às vezes passamos a vida em busca de grandes realizações, esquecendo que a verdadeira essência da felicidade está nas pequenas coisas. Mas, apreciar um amanhecer, dar risada de uma piada boba, ou simplesmente estender a mão para ajudar alguém sem esperar nada em troca, isso é o que importa. A cada dia deito minha cabeça no travesseiro sem esperar mensagens ou aprovação nas redes sociais. Aprendi a valorizar a solidão, a apreciar a minha própria companhia. E assim, a paz se torna minha aliada, não importa o que o mundo lá fora esteja dizendo. O segredo da verdadeira satisfação não está em acumular riquezas materiais, mas em enriquecer a alma com boas ações. Sei que sou apenas um ponto no universo, mas acredito que minhas pequenas contribuições podem fazer a diferença. Portanto, durmo em paz, sabendo que fiz o meu melhor, ri das minhas próprias tolices e estendi a mão a quem precisava. Afinal, essa é a verdadeira essência da vida. Amor, alegria e generosidade. Amor, alegria e generosidade.